Um amor calmo, é disso que a gente precisa Um amor puro, no claro, no escuro, é claro Que a gente precisa Um amor sem cachaça Sem tapa, sem choro Feliz na pastina De brancos lençóis Um beijo que nada combina De toque suave De língua atrevida Um amor sem pudor, sem roupa, sem dor De mais uma chance é o que a gente precisa A gente perece A gente se esquece do que foi ruim Tomar os instintos da intimidade É cedo pro fim Pois quando nasceu amanhã Os corpos suados No meio anulado A gente precisa Um amor calmo, é disso que a gente precisa Um amor puro, no claro, no escuro, é claro O que a gente precisa Um amor, um amor Sem cachaça Sem tapa, sem choro Feliz na pastina De brancos lençóis Um beijo que nada combina De toque suave De língua atrevida Um amor sem pudor, sem roupa, sem dor De mais uma chance é o que a gente precisa A gente merece A gente se esquece do que foi ruim Tomar os instintos da intimidade É cedo pro fim Pois quando nasceu amanhã Os corpos suados No meio anulado A gente precisa Um amor calmo, é disso que a gente precisa Um amor calmo, é disso que a gente precisa